O homem, bicho da terra tão pequenino, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz o foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual a terra, o homem chateia-se na lua. Vamos à Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizada. Que lugar quadrado. Vamos à outra parte. Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos à Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Ero, bicho. É isto. Idem, Idem, Idem. O homem funde a cuca, se não for a Júpiter, proclamar a justiça junto com a injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá só uma volta para a TV. Não vê que ele inventa a roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e... Mas que chato é o sol, falso, todo de espanhol domado. Testam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem tudo e só restam ao homem. Estará equipado. A difícil, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Põe o pé no chão do seu coração. Experimentar. Colonizar. Civilizar. Humanizar o homem. Descobrindo em suas próprias, inexploradas entranhas, a perene e insuspeitada alegria de conviver. Fokus, 분 incomparência tem até a chegada. Din 그룹, não esquece. Verdور do seu coração. O que você circles e olha também? É, de verdade. Resistênção a Doctor Islair. Passamos, naồi.